eu sou esse novo a mulher mercado rapidinho antes de começar o vídeo que aparecer aqui next race eu vou você abrir a descrição aqui embaixo e achar ali onde tá escrito envie seu vídeo tá eu aguardo seu vídeo aqui um abraço e aí vai cair vai polícia vai na bota polícia, 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 perdido fio, vixi, polícia, 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 pegou, foi na bota, pediu para enquadrar, enquadrou, ele foi procurar também, por que ele foi procurar, fala para mim, o chat está mais do que sabe do que não, pergunta do Enem, pergunta do Enem agora, por que ele foi enquadrado também, porque ele é carente, gente, eu estou muito carente, ele foi enquadrado, por que ele é carente, ele falou, não, eu quero ser enquadrado, eles vão enquadrar lá, eles vão me enquadrar, então vão correr atrás da moto da polícia, por que eu sou carente, porra, não tinha necessidade demais, por que, cara, gente, caralho, não, eu vou, eu vou, porque eu quero ser enquadrado pela polícia, aí, ó, tomou, pediu, pediu para enquadrar, enquadrou, é, é, achei, você é louco, rapaziada, enquadrou, Não, não entendi, ele falou o que? Levanta a mão, sim senhor, não, beleza, Parabelo ali, coa, que parando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou regar para tu, não, hein, tá sendo que eu estou de brincadeira contigo, Parabelo puto, por que eu estou zoando a minha porra na frente da casa dele? É, rapaziada, graças a Deus aí tudo certo, Bordagem padrão aí, O policial do 14 aí, Eles tratou, nós, tratou a gente super bem aí, Tratou, né, Isso aí, rapaziada, Bordagem de veriguação, né, muita moto de alta cilindrada também, né, E aí, mané, O cara tá dando fuga com esse carro, Esse é um quid, não é? É um quid? Ele tá, Ele tá, ele, ele, ele tá metendo, Rapaz, é mais fácil dar fuga com o ônibus do que com essa merda aí, O cara tá dando fuga com o quid, mano, Não, 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 calma aí, O que que a porra desse infeliz Tá fazendo na seletiva de bicicleta, Tá pedindo pra tomar um strike, Caralho, na moral, mané, Caralho, meteu o louco na seletiva, O boladão, o quid, Que isso, gente? Meteu na contramão, O quid boladão, Caralho, 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 Mané, O cara é maluco, Acho que isso aí é lá na Santa Amaro, Mané, Não, ele não furou, não, Deixa eu explicar o que é, O pneu do quid, Ele, Tá vendo a minha mão? O pneu da quid é esse daqui, ó, Ele é um pouco maior do que uma bicicleta, Então se você bota muita, Se você bota muita cilindrada, Se você bota muito alto giro no quid, Ele, 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 ele não fura, Ele desloca da roda, Porque a roda é 13, É 14? 14, desculpa, Aumentou demais, Nossa, Não é 13 não, É 14 a roda, Nossa, Desculpa, Vou nem falar mais nada, Tô completamente errado, Isso aí é carro de fuga agora, De 13 pra 14, É a diferença absurda, Maluco, Ali tá mais, Tu tem um quid, Não tem? Tu tem um quid, Tu tem um quid, Relaxa, Agora, Agora é carro de fuga, Porra, Vamos ver aí, Furou, Caralho, Burro da desgraça, Que vai receptar um quid, Ah, Mano, Porra, Tá louco meu, Bota a mão pra trás, Dá um estapa nele logo, Bota a mão pra trás, Isso aí tinha que ter apanhado da mãe, Quando era pequeno, Vai receptar quid, Filha da pu, Pau, Já porra, O quid tem três parafusos da roda, Três, É parafuso pra caralho, Porra, Filha do quid, De oitenta conto, E olá, Manda a polícia a rodoviária aí, Fica de brum brum, Fica de brum brum, Bom dia, Beleza, Vamos, Isso, O Fumurugaba, 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 Você é de onde? Aqui de novo 10, Eu sou analista de sistema, Alguém se concedeu, A gente vai dar uma olhada na iluminação dela aí, Tá, Liga a moto aí, Vê se tá usando o xeron, Que não pode usar, Farol alto, Um farol só, Liga aí a moto, Pra ver o escapamento, Cozininho, Tá passando a vistoria, A vistoria praticamente, Eliminador de rabeta tem? Não, Aí tapou, Tapou o que sabe ali ó, Porra, Tapou tudo, Ó a bola saindo, Vazou, 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 Vazou rores, Vazou tudo, Vazou pra caralho, Vazou a porra toda, Vazou o QR Code, Foda-se, Historia grátis, É, De polícia, Foda-se, Vazou o caralho, Vagabudo empinando lá na frente. Vagabundo hipnotes, levanta a blusa, vira de costas, virou de costas Quanto tempo você tem essa moto aí? Essa moto eu comprei ela a zero, tem um ano e pouco já, senhor Um ano e pouco? Um ano e pouco Já foi pra delegacia alguma vez? Não, não senhor Nenhum motivo? Nenhum motivo Você costuma fazer isso daí? Não senhor, só vim pra dar desestressada não, vim até por aqui Mas, ficar empinando a moto desestressa? Oi? Desestressa, ficar empinando a moto? Óbvio né senhor, desestressa Tá chorando mano? Tô, cojado Tá chorando Tá chorando Calma aí porra, tá chorando não, isso aí Não fazer isso daí? Não senhor Você costuma fazer isso aí? Não, mas por que você fez? Porque desestressa, de vez em quando eu faço desestressa Então aí costuma fazer, caralho Porra Assume teu B.O. agora Um ano e pouco Um ano e pouco Já foi pra delegacia alguma vez? Não, não senhor Nenhum motivo? Nenhum motivo Você costuma fazer isso daí? Não senhor Não Pra dar desestressada não, tem até por aqui Mas, ficar empinando a moto desestressa? Oi? Desestressa, ficar empinando a moto? É hobby, né senhor? É hobby? Caralho, mandou que é hobby Mandou que é hobby, mané Desestressa Tá chorando, mano? Tá chorando Já tava conversadão lá, já O que aconteceu? Ah, senhor Márias coisas Ah, troca ideia comigo, mano Tô conversando com você, pô Já que você tá justificando Que isso daí que você tava fazendo É por causa de estresse Teve uma situação Fala pra mim o que aconteceu Sua menina tá grávida? Tá sem novidade Quanto anos ela tem? 19 19? Você? 22? É Namora com ela há quanto tempo? Um ano já Um ano? Aí você deixou ela agora na casa da avó dela Deixei ela na casa da avó dela Aí tá passando uns estresses por causa disso daí? É por causa do pessoal dela Do pai dela Que é chucrão O pai dela é chucrão aí Ah, o que que ele fala dessa situação aí? 9% 3,9 Não quer trocar ideia comigo? Não quer nem trocar ideia comigo? Eu pava na empresa dele e tudo Porra, trabalhava na empresa do cara Tu vai embuxar o filho dele O cara tá bolado, porra Vai lá pedir desculpa, porra Embuxou? Não gosto dessas coisas não, senhor Eu já evito dar galá na rua já Pra não acontecer essas coisas aí Hoje que eu fui dar arrastado Eu me feri Você sabe que Malabarismo sobre uma roda Sem via pública Passiva de autuação, certo? Eu não erro, senhor Posso nem falar nada Então é o seguinte Eu vou te liberar Vou liberar a sua moto Porém eu vou te autuar Conforme o código de trânsito brasileiro Tomou uma montinha só, pô Meteu aí Porra, na próxima vez que eu for atuado Eu vou chorar, porra Na moral, mané Porra Tava vendendo as coxinhas E roubaram as coxinhas, porra As coxinhas, porra Da coxinha, a areia ali que eu abri ali Agora roubaram o meu lote de coxinha, polícia Por isso que eu tava aqui, pô Empinando o meu carro Porra, pra desestressar Porra, porra Aí, porra Meteu na coxinha, mané O cara lá pediu, porra Pediu demissão O cara botou uma pedra dentro da coxinha A cliente, porra A cliente reclamou O cara ficou puto comigo Pegou uma pedra Botou dentro da coxinha Ah, porra A cliente foi dar uma dentada na coxinha Quebrou a porra Agora tô tendo que pagar A porra do Da dentadura dela lá, porra Tô vou ter que dar um ano de corega pra ela Alguém escorregou? Porque agora ela vai usar chapa Ela vai usar chapa por causa do dente Por causa da pedra que vem dentro da coxinha, porra Aí, porra Minha vida do porra É isso aí, seu polícia Entendeu? Aí o polícia só vai me autuar só Não vai prender meu carro Caralho, velocidade, filho É um quid? Era um quid? Posso tocar, meu? Desce pro carro Pode ir pra ti aí, Suárez, também Desce pro carro com a mão na cabeça, meu Traz pro carro Traz pro carro Esse cara não é ladrão, não, porra Como é que é teu nome, meu? Eu deixei o boletim de carga Do que, meu? Mas eles conseguem puxar o boletim de ocorrência, não conseguem? Eu tenho uma tentativa de... Leu ocorrência, hein? Não é... Não foi roubado o veículo Foi uma tentativa É que na DP lá cadastraram teu veículo como roubado É? Caralho, que merda, mané Que isso, mano? A ocorrência tá tudo certinho Só que ele emitiu um alerta, entendeu? Foi na hora que eu pensei Quando vocês me abordaram Agora eu pensei Ah, deu alguma coisa do carro de ontem Não, tranquilo É que como a gente não sabe, né? Só deu e emitiu um alerta pra nós Que ele tava roubado Sim, sim Caralho, que merda, mano Correndo atrás do ran-da-da-da-da-da-da Ih, ran-da-da-da-da Tá de garupa, filho O ran-da-da-da-da-da-da-da Tá de garupa Vai derrubar a mina, entendeu? Aí vai botar a culpa, porra Não consegui dar fuga Porque eu tava com a mina na garupa Caralho, mané A mina é uma criança, aquilo Que isso, mané? Olha só, olha só Bumbum de escola, filho Ó Ó É Bumbum em pena Eita, mas essa cara veio de novo, que quase foi de beise Bumbum empina Desce caralho, desce filha da puta, desce porra Olha lá, desce caralho, desce, ô cara, ô polícia, ô polícia, ô polícia Desce caralho, quase atirou mano Bumbum empina, bumbum, bumbum empina, bumbum Agora vai de beise, nossa senhora, cê viu isso, já que tu viu isso a bicha empina Caralho, jogou no céu e voltou fi Caralho, é escada, é saco de lixo, é saco de pedra Ainda meteu o louco, meteu o zigue-zague, tu viu? Passar Uau, uau, uau Buf Que isso, mané, não para Mano, opa cavalinho, opa Tu tá vendo isso, mano? É o Toninho dando fuga no RP Porra, Toninho, Toninho e Shirley Toninho e Shirley no RP aí, ó Caralho, mané, opa cavalinho Opa cavalinho, opa Vai derrubar, mané, vai cair, certeza vai cair o rodor, irmão Deixa eu já, 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 já preparar aqui, beleza Caralho, acelerou na ladeira, mané Ih, agora vai What? Ou tá xingando Mano Deus está no controle aí Deus está no controle, mané Não é possível Deus joga pra caralho, tá ligado, né? Deus está no controle aí, meu parceiro Era pra ter dado uma xibatada no cara do iFood ali, mano Tá de graça, tá de graça ele Tá de graça ele Meu Deus, mas eu levou o caramelo Para, filha da puta Ai, meu Deus, levou a véia Levou a véia Caralho, o BTU é um osso grandão na vialinha ali, filho Que é isso, mané Volta, olha o caramelo atacando o policia KKK Eu vi, eu vi, eu vi, porra Acabou, né? Acabou, acabou Senhor, pelo amor de Deus Já começa a clamar pra Deus, né? É, Deus, Deus está no controle Chega uma hora que Deus cansa de brincar Aí joga a moto do lado, a moto cai Caiu Acabou, né? Acabou, acabou Ah, senhor, tô de medo da minha mulher, senhor Prende essa p*** Jecoi, Vila São Roque Vila São Roque, Carapicuíba Machucou, moço? Não, eu não vou fazer nada, senhor Eu fiquei assustado, senhor Você me perdoa? Não, eu não Perdão Filho Negócio seguinte Chega aí, costa aí Tinha necessidade? Tinha necessidade, senhor? Não, sou habilitado a modo do meu nome Não, filho, relaxa Tinha necessidade? Não, fiquei assustado, senhor Não, eu fiquei assustado, senhor Não, eu fiquei assustado, senhor Não, eu não quero tirar o senhor Perdão Ih Chega, relaxa Por que correu? Porque ficou assustado É que nem passarinho, chat Passarinho, não vou? Quando fica assustado, vou aí e foge É que nem motoqueiro, motoqueiro é a mesma coisa também, chat O motoqueiro São os passarinhos do trânsito Que quando vê polícia Levanta voo assustado Porra E depois quando você pega o passarinho, o passarinho não fica Piu, 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 piu Esse é o passarinho pedindo perdão Porque ele estava assustado, a mesma coisa aí, ó Piu, 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 piu Deixa, filha Acabou? Ela só tá assustada, senhor Por favor Machucou, moça Senta aqui Suave, mano, ele vai liberar nós Eu vou empurrando ela lá pra rua Deixa a chave aí pra mim Tá Dá seu documento também Não tinha necessidade É sua esposa? É minha esposa Você viu o risco que você colocou ela, mano? Quanto você tem, filha? Não vou mentir Eu tirei a moto semana passada Eu fiquei assustado Quanto você tem? Doze Que tamanho da criança? Quanto você tem, filha? Doze Não vou mentir Eu tirei a moto semana passada Eu fiquei assustado O indivíduo não era habilitado Quando tomaram as medidas administrativas A motocicleta foi recolhida por parte Pronto Então, o que que acontece? Nesse lance aí Por isso que todo mundo mete o pé mesmo Porque de duas uma O cara não... Mas ele é burro Porque o cara quando não é habilitado Não recolhe a porra da moto A não ser se a moto não tiver em dia Quando a moto... Quando a pessoa não é habilitada É só você chamar outra pessoa Que é habilitada Pra retirar a moto Ali no local e pronto Ah não, passarinho, né? É zaparinho, zaparinho, zaparinho Zaparinho, po Então, vamos lá Tô com medo e de chamar até aí, irmão? Oi, tem Pega aí pra nós, por favor Opa! valeu mano, tamo junto, bom trabalho aí mano, é nois, tamo junto cara, gravei cara E aí